Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como fazer adesivos na Silhouette Camel. Silhouette Camel. Primeiro vamos definir o tamanho do adesivo. Eu quero um adesivo de aproximadamente 25 cm de largura. Então seria 250 mm, aqui no canto direito. E a altura desse adesivo eu preciso ele de 50 cm, que seria 500 mm. Fazendo isso, você vai ter uma base de como nesta área em vermelho. Para isso, você tem que selecionar aqui embaixo a base de corte e eliminar ela, colocando nenhum. Então você vai trabalhar aqui dentro dessa área, aonde que vai sair o adesivo. Vamos pôr uma letra aqui, vamos a palavra. Lopes W. Brindes. Feito isso, galera. Vamos aumentar aqui agora, vamos girar. Girando. Vamos aumentar o tamanho da letra. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que essa base aqui, ela... Eu deixei 250 mm de largura, que seria 25 cm de largura. Vou dar uma ajeitada nela aqui, uma centralizada. Vamos lá. Bom, vamos lá o que interessa. Aqui já deu aproximadamente 214 mm, 21,4 cm. E a altura 44 cm. Eu deixei 50 cm para sobrar um pouco aqui. Aí, desse jeito, pessoal, é só enviar aqui para a silhuete para fazer o recorte. No vinil, eu estou usando a velocidade 5 e a espessura 16, para o corte ficar bem preciso. Esta área em branco aqui, que você acha que vai perder, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a como reaproveitar esta área em branco aqui. Enviou para a silhuete? Só pedi para cortar. Beleza? Então, valeu, então. Na próxima videoaula, como reaproveitar as sobras dos adesivos.